Olá pessoal, eu sou Valdir Braga, doutor em Fisiologia e Maratonista e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os treinos intervalados, é aqueles treinos de tiro, tão importantes para a nossa evolução na corrida. Então a gente tem desde tiros curtos de 100 metros, 200 metros, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600 metros, até aqueles intervalados mais extensivos, intervalados de 2.000, de 3.000, de 5.000. Independente do tipo de treino que a gente vai fazer, é muito importante a gente saber dosar a nossa energia ao longo do tiro. Isso ninguém fala para a gente. Então fiquem comigo até o final, esse vídeo está bem bacana, vocês não vão se arrepender. Antes da gente começar, já se inscrevam aqui no canal, já deixem o like de vocês. Como eu sempre falo, essas atitudes são muito importantes para que eu continue a fazer conteúdo de qualidade para vocês e para que vocês não percam nenhum dos vídeos que são postados aqui. Combinado? Bom, e por que a gente faz treino intervalado? Na maioria das vezes, dependendo da intensidade do nosso treino intervalado, a gente vai trabalhar um parâmetro fisiológico diferente. Então a gente pode fazer um treino intervalado para trabalhar a nossa biomecânica, para trabalhar a nossa economia de corrida, então são treinos de altíssima intensidade. Depois, numa escala de intensidade, a gente pode fazer treinos intervalados para trabalhar o nosso VO2 máximo. E tem um vídeo muito bacana sobre o VO2 máximo, eu vou deixar o card dele bem aqui em cima para que vocês possam assistir depois. A gente pode fazer também intervalados mais extensivos para trabalhar limiar de lactato. Então tem várias possibilidades e uma versatilidade muito grande de utilização dos treinos intervalados. Mas uma coisa que pouca gente fala, e é isso que eu quero trazer para vocês, é que se você não souber dosar o seu ritmo durante o treino intervalado, você pode arruinar totalmente o seu treino. E aí você vai terminar o treino intervalado cansado, como deve ser ao final do treino, mas você não vai ter estimulado aquele componente fisiológico que você queria estressar naquela sessão. Vamos entender como isso funciona? Então vamos imaginar um tiro de 800 metros, né? Então eu tenho aqui 800 metros. E eu vou mostrar como a maioria das pessoas faz um treino intervalado de 800 metros. Elas dão uma largada, saem muito forte, e aí a energia vai caindo e a pessoa se segura até o final do treino. Já viram isso acontecer? É raro, mas acontece muito, né? Então vamos imaginar que esse treino de 800 metros é um treino para trabalhar VO2 máximo, a nossa capacidade de utilização de oxigênio. Então eu falei no vídeo para vocês, no vídeo passado de VO2 máximo, que leva ali entre um minuto e meio, dois minutos, para a gente atingir o VO2 máximo e aí trabalhar naquela faixa de estímulo do VO2 máximo. Então seria algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui, então, a minha faixa de tempo, e aqui eu tenho o ritmo. Então aqui vai ser o tempo, e aqui vai ser o pace, ok? Então observe que para um determinado atleta, aqui eu tenho um minuto, dois minutos, três minutos, quatro minutos e cinco minutos. Então esse determinado atleta está fazendo o tiro dele de 800 metros em aproximadamente cinco minutos. Digamos que a taxa do VO2 máximo dele esteja nesse ponto. Então ele tem que ficar o mais tempo possível nesse ponto aqui, nesse ritmo, nesse pace aqui. Digamos que esse pace, para ele trabalhar o VO2 máximo dele, seja ali na casa dos cinco minutos por quilômetro, tá certo? Se ele fizer a cinco minutos por quilômetro, ele vai trabalhar o VO2 máximo dele. Então olha só o que está acontecendo com esse atleta. Quando ele iniciou o tiro dele, ele saiu muito forte e ele passou a zona do VO2 máximo. Mas a frequência cardíaca dele vai levar em torno de dois minutos para chegar na zona de VO2 máximo. Então ele teria que estar na zona de VO2 máximo nesse prazo aqui. Observe que ele perdeu uma grande oportunidade de trabalhar o VO2 máximo dele nesse tiro que foi feito errado. De novo, ele teria que estar nesse ritmo aqui para trabalhar o VO2 máximo. Como ele saiu muito forte no início e depois não sustentou o pace dentro do mesmo tiro, ele não passou, quando a frequência cardíaca entrou na frequência de VO2 máximo, ele não sustentou o pace. E aí ele foi quebrando, 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 e ele não trabalhou o VO2 máximo nesse ritmo. Obviamente que ele vai repetir isso ao longo dos próximos tiros, se ele não souber dosar. Então qual seria a forma correta de entrar nesse ritmo? Eu vou fazer aqui embaixo o segundo tipo de tiro. Vai ser no mesmo molde. Eu vou botar aqui, então, o pace. E eu vou colocar aqui embaixo a mesma escala de tempo. Então o pace que a gente quer seria um pace de 5 minutos por quilômetro e a mesma dinâmica temporal. Um minuto, dois minutos, três minutos, quatro minutos, cinco minutos. Se ele tem que trabalhar nesse ritmo aqui, então ele tem que passar o maior tempo possível nesse pace aqui, ok? No pace 5. Vamos ver como que esse atleta deveria entrar nesse tiro. Então, ao iniciar em tiro, inicie o tiro de maneira lenta. Gaste tempo até você entrar no teu ritmo desejado. Entrou no ritmo desejado, sustenta. E depois termina o tiro. Então, olha só. Nesse caso aqui, esse atleta, ele utilizou aqueles dois minutos que leva para a frequência cardíaca entrar na zona de VO2 e ele lindamente trabalhou o VO2 dele por quase três minutos. Então, esse ritmo aqui foi perfeito. São dois tiros de 800 metros, ambos feitos em quase cinco minutos. Qual a diferença entre eles? Esse aqui trabalhou o VO2, esse aqui não trabalhou. Percebem, então, a importância de você saber entrar no ritmo que o tiro tem que ser feito e sustentar aquele ritmo ao invés de dar aquele estouro no início e depois vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando e no final já está trotando para terminar o tiro. Então, pensem nisso antes de fazer os intervalados de vocês. Ambos aqui vão terminar os treinos de tiro cansados. Só que esse aqui trabalhou, que era para ser trabalhado, no caso o VO2 máximo, esse aqui só se cansou à toa, perdeu o treino de tiro dele. E aí, se ele fizer vários treinos desses, como é que vai ficar? Ele vai fazer um treino de tiro, morreu. O outro sai mais de fraco ainda e vai morrendo. E assim por diante. Quando você sabe dosar, inclusive o primeiro, o segundo intervalado, você faz até um pouco mais lento do que o seu ritmo desejado. Porque o seu corpo está se acostumando, as suas articulações estão se lubrificando, a sua biomecânica ainda está encaixando, está acordando a musculatura. Então, como é que seria? Ele vai lentamente, entra no pace, termina o tiro dele. Lentamente, faz um pouquinho mais rápido, termina o tiro dele. E aí você tem essa construção. Ou seja, em todo tiro, o atleta está trabalhando o VO2 máximo dele. Nesse caso aqui, se a linha do VO2 está aqui, esse atleta perdeu esse tiro, perdeu o segundo, perdeu o terceiro e assim por diante. Então, não percam o tempo de vocês com esses intervalados mal feitos. Saibam dosar. Primeiro, dentro de cada tiro e depois ao longo dos tiros. Não faz logo o primeiro muito forte, porque você não vai conseguir sustentar. Eu tenho uma regrinha, que ela é até motivacional, que diz o seguinte. Last one, best one. O que significa isso? O último tiro tem que ser o mais forte, para mostrar que você ainda terminou a sessão de treinos inteiro. Não é que você deu migué no início, mas você soube dosar para fazer o primeiro tiro e o último tiro praticamente na mesma intensidade, sendo que o último tiro ainda foi um pouquinho melhor que o primeiro. Ok? Então, pessoal, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês sobre os treinos intervalados, sobre os treinos de tiro, como saber dosar a intensidade, o pace, a velocidade dentro de cada tiro e ao longo dos tiros, para que vocês possam aproveitar ao máximo dos benefícios fisiológicos que esses estímulos proporcionam. Se gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like de vocês. E eu aguardo vocês com todo carinho do mundo no nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.